A NFL aqui nos canais ESPN e no Disney Plus, vamos começar agora a Los Angeles Rams contra Seattle Seahawks Já tem ali o primeiro touchback, a gente vai pro comecinho do jogo, aí Dino Smith Vem o passe, consegue conectar agora o Dino Smith, um passe mais curto, mas consegue um bom avanço Olha só, era uma segunda pra 31, a Jardas e que belo arranque, conseguiu fazer o Smith & Jimba Esse problema na linha ofensiva, gostou caro, semana passada, vamos ver nessa semana Terceira pra nove, aí, é interceptação, hein Que focar ali, passe é forte, não bobeou em Jigba, hein Aqui não é, é aquela estatística malvada pro quarterback, porque aqui é erro em Jigba Tá aí, olha só que bela interceptação, o primeiro turn-over do jogo Surpreende forçar alguns train-offs nesse jogo De novo no play-action, no passe na cavadinha, esperto ali com o Pucca na cua e o first down Faz tempo que eu não falo first down, Los Angeles Rams, acontece agora Foi bem ali o segundo pra 14, Jardas, então vai pra formação Shotgun O Matthew Stafford tinha opção de passe pro lado, ele completa mais uma vez, deu certo Essa conexão é campeã Bem na recepção de novo ali o Cooper Cup, mais uma pra ele no jogo, a quarta pra 55, Jardas Stafford, passe completo com o Cooper Cup Que tentou equilibrar o corpo, a bola vai pra fora, o corpo vai pra fora A recepção vale da primeira descida pra equipe O Cooper também tem feito um trabalho melhor, que passa e falta um pouquinho E come grama Come Curry Vem pro chute Tira o zero do placar Placar aberto, 38 Jardas pra equipe do Rams Chuta o A inexperiência parece pegar pesado Olha só o passe, primeira descida Bela recepção, conseguiu fazer agora ali o Lockett Segunda pra 10 Ainda antes do Schumann Tour Bela corrida, vem ali conduzindo o Walker pra ficar a passos da primeira descida do first down Schumann Tô sendo efetivo aqui o ataque terrestre do Seattle Opa E passe E touch down O Seattle Seahawks Experiência porque claramente queimam largada a terceira vez nessa partida que foi o Turner Que queimou a largada e aí ele sabia que não tinha custo nenhum, não tinha risco nenhum, né Busca em Paulo, Lockett, bola muito bem colocada Não entrou apenas no placar, mas como tomou a ponta a equipe de Seattle Tem que se preocupar em fazer o relógio parar Solta o braço, no braço de ferro, o Cooper Cup passa o completo Tem que ter um morado de Seattle É um excelente, pra mim é o melhor técnico da NFL, o Schumann QV Vamos ver aqui porque a arbitragem inclusive marca que ele foi tocado É, tem um toque, tem um toque Então é, 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 foi tocado no chão Down by contact, né Um falso start ali, acho que é um free play Falta uma jogada, solta o braço, recepção Recepção do Smith Nindiba Segue segunda pra 10 Praticamente a última jogada, depois disso vai ser a tentativa do field goal Gene Smith Manda pra linha de fundo Pro touch down, Seahawks A pressão é que é um empurrão, um empurrão não teria problema Mas um soco não tem o que questionar Além do que, além de burro, é burro, tá É, pra usar o, a maioria desse ato absoluta no Lumenfilm Começo de segundo tempo, terceiro período, vamos nessa Lá vem a equipe do Rens, um avanço no retorno Para na linha de 25 jardas Vai pro prevejetado do jogo Depois de uma força desnecessária Combinou um soco de capacete De novo no jogo, opa, escapou Recupera Cooper Cup O Williams tinha caminhado, perdeu a bola E o Cooper Cup conseguiu ganhar mais algumas jardinhas Um importantíssimo divisional Na linha de 41 jardas, Stafford vem lá pra trás A Blitz pra cima dele, ele solta o braço E foi passe completo Deu certinho a conexão com o Demarcus Robinson A defesa não vinha entregando tudo aquilo Agora, hoje, faz uma grande atuação Kyle Williams mais uma vez avançando Uma corrida de mais oito jardas pra ele Trinta e sete jardas terrestres já Pro cai atrás Vem pra linha de 15 Os Rens precisam do touchdown Stafford, solta o braço E opa Perfeição Ah, Joe Pro gol Na linha De 2,5 1,5 na verdade ali Stafford Na cavadinha Pro touchdown Los Angeles Rams Deu os Rams E o placar movimentado no terceiro período Rafael Bellatini É, boa rota aqui Olha só que Um passo pra dentro E aí Gino Smith Foi engolido ali o Gino Smith Byron Young É, forever Que era um first down Vai lá pra trás Terceira pra 26 Vai ser difícil Conseguem avançar Vai virar uma quarta pra 19 Lá vai de novo Stafford Passa em lateral De novo Mas estão deixando o Minas Livre, 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 livre Ele avança muito bem O cara que meta 101 91 jardas lançadas Stafford Mais um passo completo Com o Cooper Cup Que encara a marcação E fica uma jarda De mais um first down Na formação shotgun Tem 5 segundos Pro lado Pressão E passe Incompleto Tem bandeira amarela Tem bandeira amarela Tem bandeira amarela Uma interferência E o Stafford Fui reclamando De um rough in the passer Vamos ver aqui Qual que foi Acertou o capacete É Rough in the passer É o Raul Não tem o que fazer É É É Vem de novo Buscando o touchdown Stafford Ele olha pra um lado O Ansa na linha de fundo E Não deu de novo O objetivo era o Allen O Kobe Bryant Não deixa Só que Estilo Uma chuteira preta Uma chuteira preta Aí sim Foi pro chute Tá lá 21 jardas Jogo em Bom pro retorno Da equipe Do Seahawks Bate na primeira barreira Bate na segunda Aparece a Olimpíada Do Faustão Ele vem ali correndo Até que depois Não passa da porta Que realmente O Jardas Passe longo Bela recepção Belo O first down Com o Lockett Que tranca ali O first down Vai ter que soltar o braço Dino Smith Opa Na cara da zebra A bandeira amarela É faltando a jogada Solta o braço Dino Smith Passe completo Bela recepção Avanço na linha De 10 jardas Vem isso numa ótima Posição de campo E que trabalho Que recepção Conseguiu ali o White Essa condição Boa Para a equipe de Seattle Que pode Primeira para o gol Primeira para o touchdown Recua Lança Interceptado Interceptação Interceptação E os Rams Na interceptação Foi correndo ali O Quintins Para fazer a pick six Touchdown Dos Rams Pick six Tem falta na jogada Ali a interceptação E vale a touchdown Aqui ó O Dino Smith Vai tentar ganhar Um pouquinho mais de tempo Mas a pressão chega E o Young É Não tinha o que fazer O Dino Smith Soltou a bola Quando chegou a pressão Viu o Byron Young Chegando Fez E aí Ali teria sido a falta Né O bloqueio Shotgun Dino Smith Interceptado Agora há pouco Pede De novo Ali um snap Complicado Ele tem que se desdobrar E foi sacado Faz a dancinha Do sec Ali o Cobb Turner E tem até o bobo Né Isso No limite Ali Para evitar O E agora Vamos ver Se foi passo Completo ou não De ser interceptado O Stafford Agora também Uhul Bunch bloqueado Lá vem a equipe Do Seahawks Recuperando a bola Fica de novo Com os jogadores Que lance Que trabalho Terceira para seis Já arda Se consegue o passo Ele pula Por cima dos adversários Force down Primeira para o gol Primeira para empatar Segunda para o gol Para o Seahawks Que poderia estar na frente De novo Interceptado Interceptado De novo Um time Que poderia estar na frente Do placar Mais Se tinha alguém Na direção Da bola Olha como a pressão Chega Rapidamente E o Barner Não está nem olhando Não O Barner está ali Mas o Barner está Ele está pensando Em proteger Para matar o jogo Terceira para 15 Olha o Cooper Cumprida Para o lado direito Conservador Conservador Vai Passejadas Que jogo Do White Dois pés Perfeito Está para 5 É a jogada Do jogo Pelo menos A primeira delas Se conseguir Vai ter que jogar De novo A jogada Do jogo 5 segundos Dino Smith Solta o braço Recepção Passe completo Vai ter 4 jogadas Para fazer agora Para quem sabe Empatar o jogo Tastão Do Seahawks Tranquilo Com essa emoção No final Mas Dá uma amenizada Foi lá E fez um bom papel E olha só Que conexão Aqui O Smith Indigma Tinha 2 jogadores Na marcação Consegue colocar Numa janela Bem curta Bem apertada Olha que boa Marcação Williams Junto Acabei de falar Né Thiago Falei que podia Custar caro Foi caro Para a equipe Dos Ravens Semana passada O drop Do Hamilton Tem 1 segundos E tome Barulho No Lomanfield Stafford Solta o braço Do lado esquerdo Falta na jogada Stafford A blitz Vem para cima Dele Cooper Cup de novo Se deslocando Vem ali a blitz Para cima Do Stanford Que ele lança Para o lado Direito A bola está viva A bola está fora Lamenta Vai ter mais uma falta Na jogada Não Patei falta Na jogada Vai tentar correr Vai para a prorrogação Vamos para a prorrogação É Joelho e prorrogação É isso Não vai tentar nada Não Não vai riscar nada Teremos Mais futebol Futebol extra O kickoff 10 minutos Esfregue suas mãos Vamos nessa O seu domingo São 10 minutos Então além de marcar Se marcar um touchdown Ótimo Mas se for fazer um futebol Tem uma largada Free play Solta o braço Dini Smith Passe completo Dá a volta Vai se posicionando Já mostra Para onde vai correndo E já fica muito perto Da red zone Muito bem No lado positivo Até vai tirar um pouquinho A pressão em cima Do Mais uma vez Ele avança Bate na parede E fica uma Jarda do first down E já daqui a pouquinho O Sunday Night Football Para você Colts e Vikings Tentando essa jogada Com o E não deu E a bola Escapou Não deu É bola recuperada É ataque dos Rams Não consegue A primeira descida A equipe do Seahawks Agora para o outro lado Não é aquele grito De incentivo para o ataque É o grito de incentivo Para a defesa Para atrapalhar O ataque dos Rams Stafford Se posiciona Solta o braço Passe completo Ele rouba A interceptação Ali o Tyler Johnson Bom trabalho Aqui do camisa 18 Próximo placar Ganha o jogo Linha de 41 Do campo Dos Los Angeles Rams De novo Faz ali o play action O Matthew Sterfler Ele solta o braço Recepção Passe completo Já chega No ataque A equipe dos Rams Mas o Ethel Na recepção Bons ganhos Da equipe dos Rams Dois Duas jogadas Para 16 Jardas Cada 32 Jardas Em duas jogadas E a equipe dos Rams Já vai se aproximando Da zona Para chutar o gol Da vitória Agora tem a chance Quem sabe Vai ter a chance Play action De novo Lá vem o Matthew Sterfler Ele solta o foguete Solta o braço Touchdown Da vitória Do Rams Vamos olhar o replay Aqui você vai ver O Robinson Pelo meio do campo Já vence Na linha de scrimmage Vence a marcação Busca no fundo Com apenas uma das mãos Que grande recepção Que grande passe Over the shoulder Perfeitinho aqui Perfeito 39 Jardas Olha que recepção Absurda Para vencer o jogo Na prorrogação Em cima do Wolling Ele que fez interceptação Ele que fazia Uma boa partida O Wolling Leva nas costas Isso aqui Pesada derrota Para Seattle Frustrante para a torcida No Lumenfield E que vitória Dos Rams Grande vitória O Wolling